ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Assalto e sequestro, empresário e família são mantidos reféns por mais de 4 horas em condomínio de luxo na Ponta Negra. Zona Norte, polícia prende suspeito de assalto com a ajuda de mototaxistas. Outro bandido conseguiu fugir. Acidente, motociclista morre depois de cair em buraco na rodovia M070 em Iranduba. No esporte, tem as Olimpíadas da Terceira Idade, promovidas pela UEA. E no tênis de mesa, atletas disputam a Copa Cidade de Manaus, vale pontuação no ranking estadual. E a história de um campeão amazonense de taekwondo que agora luta para vencer um grande desafio. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um empresário foi sequestrado hoje pela manhã em um condomínio de luxo na Ponta Negra. Ele passou mais de 4 horas nas mãos dos bandidos. O empresário José Raimundo Ferreira do Vale, de 51 anos, foi surpreendido ainda de madrugada. Cinco homens armados entraram na casa dele neste condomínio de luxo na Ponta Negra, Zona Oeste, por volta das 4 horas da madrugada. Segundo a polícia, os bandidos podem ter entrado na casa do empresário por esta área verde. Ela fica nos fundos do condomínio. Verificamos que eles quebraram o muro, quebraram, usaram uma martela, uma reta, quebraram e pularam o segundo muro até a residência dele. Tiveram acesso por uma área verde? Isso, por uma área verde. Inclusive eu até perguntei por que não tem segurança lá. Dizem que os seguranças vão, voltam e não fazem nada. Os assaltantes mantiveram a família presa em casa e saíram com Raimundo do Vale no carro dele até esta loja. Eles pegaram o dinheiro que havia no local e voltaram para o condomínio. Depois fugiram, levando Raimundo no carro da filha. O empresário foi libertado nas proximidades do condomínio e o veículo é encontrado horas depois no Campos Sales, também na Zona Oeste. A vítima passa bem, está bem, está se recuperando com seus familiares. O veículo da vítima que foi subtraído também foi recuperado, já encontra-se na residência da vítima. O irmão da vítima registrou o caso no 19º Distrito Integrado de Polícia. Foi Laércio do Vale que percebeu que havia algo errado quando chegou pela manhã para abrir a loja. Ele desconfia que o crime tenha sido planejado por pessoas que conhecem a rotina do empresário. Quando eu cheguei na loja eu percebi que tinha acontecido alguma coisa porque ele tinha entrado na loja e saiu com uma sacola. E a filha dele tinha dito para o pessoal na loja, olha, não abre a loja ainda não que eu estou indo buscar, estou indo abrir a loja. Só que eu já, quando eu passei, eu vi essa situação, eu digo não, aconteceu alguma coisa. E fui buscando, ligando para o pessoal procurando saber o que realmente tinha acontecido. Quando a gente chegou na casa deles, aí foi a notícia, né, que eles já estavam, que tinham sido sequestrados às 5 da manhã. Acredita que possam ser pessoas que já sabiam da rotina da loja e do empresário? Com certeza, com certeza. A polícia militar montou barreiras para tentar encontrar os assaltantes. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. Agora vamos mudar de assunto porque ontem foi realizada a abertura da 16ª edição da Olimpíada da Terceira Idade. Mais de 2 mil atletas vão participar da competição. Dona Adila está sem condições físicas de participar, mas ela veio torcer pelas colegas. Hoje eu vim só torcer porque as pernas convidam. Já Márcio é acostumado a ganhar medalhas. Felizmente, a minha vida toda foi praticar esporte desde 17 anos de idade. Na abertura da Olimpíada da Terceira Idade, 32 grupos participaram do evento. No total, eles representam 2.500 atletas. Fazer a integração do idoso na sociedade, através do esporte. Porque você sabe que devido à faixa etária, a ser idoso, aquela nobrecatura idoso, requer aquele preconceito de que o idoso não tem condições de fazer atividade nenhuma. E a gente, na Secretaria de Esporte, desmistifica isso. Serão disputadas 14 modalidades. Eu vou competir em jogos de chute e as minhas amigas vão competir em outros jogos. A 16ª edição das Olimpíadas vai até o dia 26 de setembro. Até lá, além de muita disposição, eles prometem manter o sorriso no rosto. A gente segue falando de esportes com tênis de mesa. A disputa é pela Copa Cidade de Manaus que conta pontos para o ranking amazonense da modalidade. A habilidade com a raquete explica os resultados. É, mas para ficar fera assim, é preciso dedicação e muito treino. Manuel Neto tem 16 anos e começou na modalidade aos 10. Aos 14, foi campeão brasileiro. Hoje, é o primeiro colocado na categoria juvenil amazonense e busca voltar a brilhar a nível nacional. Eu treino bastante para ficar bem colocado no amazonense, para poder manter essa minha colocação. E o meu professor também ajuda muito com o meu treinamento. A Copa Cidade de Manaus conta pontos para o ranking aqui do estado. E se tem mesatenista que quer chegar ao topo, tem aqueles que buscam se manter na liderança. É o caso de Edivelton Xavier, primeiro lugar na categoria absoluta. Eu fui vice-campeão brasileiro em Fortaleza, que eu sou de lá. Então, a sensação foi maravilhosa, porque disputar uma final de campeonato brasileiro, ver que os resultados estão dando certo, ver que o trabalho está dando certo. Então, eu fico muito feliz, fico muito contente. Hoje, nós estamos realizando a categoria absoluta, que é a categoria principal, né? E amanhã, a partir das 13 horas, iremos fazer as finais de todas as categorias. Os campeões recebem medalhas e também uma premiação no valor de 500 reais. A competição é realizada no Estúdio 5 e termina neste domingo. Em instantes, acidente na rodovia Manuel Urbano deixa o motociclista morto. E ainda no esporte, a gente conta a história de um amazonense campeão brasileiro de taekwondo. E ainda no esporte, a gente conta a história de um amazonense campeão brasileiro de taekwondo.